Antes de começar o curso, eu ganhei uma Border Collie, e assim, ela é totalmente diferente e energética, nossa, ela virada no mil, e eu não tava dando conta, então tava muito difícil lidar, e gente, sério, eu pensei várias vezes até em desistir, porque eu não tava acostumada com toda essa energia num cachorro só. E aí, minha filha achou, viu a propaganda do curso do Rafa, a gente, eu fui, eu abri, eu fui olhar, eu achei interessante, e nessas três semanas, lógico, eu não consegui aplicar tudo, mas gente, é uma coisa fora de série, a partir do momento que eu comecei a aplicar, e vi que eu consegui os resultados que ele tava falando. Então, eu falo pra vocês, façam, se apliquem, vale a pena. Hoje, minha vida é bem melhor, bem mais calma, pula menos, ela já entende alguns comandos, só da gente olhar pra ela, como o Rafa falou nos vídeos atrás aí, e foi muito legal. Tá sendo muito legal, e eu quero continuar aplicando isso agora e sempre. Valeu, viu Rafa? Tchau! 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 Tchau!